Antônio Costa felicitou o Manuel Câmara pela vitória. E Manuel Câmara reagiu à sua vitória, colocando na sua página de Facebook uma mensagem, onde diz que foi felicitado por Antônio Costa e que o objetivo agora são as eleições de 2019. Depois da grande vitória de hoje, fui felicitado por Antônio Costa, secretário-geral do Partido Socialista, que demonstrou desde este primeiro momento total apoio e solidariedade com um projeto que pretende dar um novo rumo à região autônoma da Madeira. A partir de hoje, vamos trabalhar todos juntos para dar ao Partido Socialista duas grandes vitórias em 2019, nas eleições legislativas nacionais e nas eleições regionais. Vamos a isto, escreveu. Recorde-se que Manuel Câmara foi ontem eleito presidente do PSM, com 57 dos votos.